Como é lindo receber a carta que você escreve E me pede pra tocar a música que você gosta Oferece pra pessoa amada com todo carinho Sem saber que eu estou aqui sozinho E apaixonado espero por você Oferece pra pessoa amada com todo carinho Sem saber que eu estou aqui sozinho E apaixonado espero por você Ao reler tua carta florida toda perfumada Que vontade louca que eu tenho de poder falar E o grande amor que existe dentro do meu coração Por você é sempre uma grande paixão Vou abrir meu peito pra você entrar E o grande amor que existe dentro do meu coração Por você é sempre uma grande paixão Vou abrir meu peito pra você entrar Ai menina se você soubesse o quanto eu te amo E o quanto eu desejo um dia ter o seu amor Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste louco dor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste louco dor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste louco dor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Me daria a felicidade e todo o teu calor